Fala de mim Nunca tive um grande amor, meu negócio é só ficar Falam de mim porque sou um fozeiro Porque tenho pele ligeira, porque gosto de dançar Falam de mim porque sou namorador Nunca tive um grande amor, meu negócio é só ficar Ficar, a onda agora 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 é só ficar Não adianta jogar chame que eu não vou me apaixonar Ficar, a onda agora é só ficar Fica, a onda agora é só ficar Fica, a onda agora é só ficar Fica, a onda agora é só ficar Não adianta jogar chave que eu não vou me apaixonar Sou nordestino, sou cabra namorador Nunca tive um grande amor, meu negócio é paquerar Eu te paquero, você diz que me ama Quero te levar pra cama, meu negócio é só ficar Sou nordestino, sou cabra namorador Nunca tive um grande amor, meu negócio é paquerar Eu te paquero, você diz que me ama Quero te levar pra cama, meu negócio é só ficar Fica, a onda agora 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 é só ficar Não adianta jogar chave que eu não vou me apaixonar Fica, a onda agora é só ficar 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 Não adianta jogar chave que eu não vou me apaixonar Sou nordestino, sou cabra namorador Nunca tive um grande amor, meu negócio é paquerar Eu te paquero, você diz que me ama Quero te levar pra cama, meu negócio é só ficar Sou nordestino, sou cabra namorador Nunca tive um grande amor, meu negócio é paquerar Eu te paquero, você diz que me ama Quero te levar pra cama, meu negócio é só ficar Fica, a onda agora é só ficar Não adianta jogar charme que eu não vou me apaixonar Fica, a onda agora é só ficar Não adianta jogar charme que eu não vou me apaixonar Fica, a onda agora é só ficar Não adianta jogar charme que eu não vou me apaixonar Fica, a onda agora é só ficar Não adianta jogar charme que eu não vou me apaixonar